Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Play. Hoje é dia de desafio todos contra um, porque o nosso Advance Pack do Blazing War Bear acabou de chegar. Sim, o nosso primeiro Infinity Nado com um lançador de espada, um super sabre muito incrível. Olha só que demais. Bom, o Blazing War Bear do Advance Pack vai enfrentar toda a minha coleção de Infinity Nado de metal. Separei aqui os nados mais fortes que eu tenho da minha coleção para fazer batalhas insanas. Vamos agora às regras. Cada nado vai ter apenas uma chance para enfrentar o Blazing War Bear na sua versão Advance. Então agora bora tirar ele da caixa e mostrar para vocês todos os detalhes. E aqui está o Advance Pack do Blazing War Bear já fora da embalagem. Vem com esse super sabre, essa espada gigantesca que é o lançador. Esse botão serve para lançar no nado e esse daqui serve para deixar o nado mais forte, girando aqui no lançador. Já já eu mostro como funciona o lançamento. Vem com o Blazing War Bear na sua versão Advance. Diferente do Blazing War Bear na sua versão normal, ele tem cinco partes e não apenas quatro. Composta pelo centro, que quando você pressiona assim ele acende. Aí tem um anel superior em metal, o conector, que essa é a parte extra, o anel inferior e depois a ponta com a engrenagem. Esse nado está super bonito, hein? Aí vem com esse outro centro aqui para você poder montar combos. Ele também acende, também tem luz. É só tirar esse lacre aqui. E vem com mais um anel superior. Bem bonito também. Claro, vem com a hacha, vem para a manutenção, para você poder trocar as peças do seu infinitinado. E agora bora fazer aquele lançamento de testes, porque todo mundo está querendo ver como faz para lançar com esse super sábio. Eu vou tirando as peças extras, pega o nado, coloca aqui nesse trilho, puxa ele aqui até eu vir o clique. Depois, basta você puxar essa parte aqui algumas vezes. Depois aperta o botão dourado e vai o nado! Que demais, galera! Super incrível, não é? Bom, então agora que eu já mostrei o nosso novo infinitinado do Advance Pack do Blazing War Bear, bora fazer os desafios! E vamos ver quantos nados ele vai conseguir derrotar. Versus Gleraspis. 3, 2, 1, vai! Nado! Vitória de Advance! E se Blaze um War Bear versus Sacred Guard. 3, 2, 1, vai! Nado! Tchau, 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 tchau! Vitória por um girinho a mais de Secret Guard Versus Golden Star 3, 2, 1, vai, NADO! Vitória de Golden Star Versus Thunder Pegasus 3, 2, 1, vai, NADO! Vitória de Advance, Blazing Warpair Versus Advance Fury Dragon 3, 2, 1, vai, NADO! Vitória de Advance Fury Dragon Versus Blade 3, 2, 1, vai, NADO! Vitória de Blade Versus Kaleido Fox 3, 2, 1, vai, NADO! Vitória de Kaleido Fox Versus Gold Warrior Phoenix 3, 2, 1, vai, NADO! Vitória de Gold Warrior Phoenix Versus Basaltic Sword 3, 2, 1, vai, NADO! Vitória de Basaltic Sword Versus Iris Wings 3, 2, 1, vai, NADO! Vitória de Advance Vitória de Advance Blazing Warpair Versus Crystal Super Whisker 3, 2, 1, vai, NADO! Vitória por um girinho a mais De Crystal Super Whisker Versus Blazing Broadsword 3, 2, 1, vai, NADO! Vitória de Blazing Broadsword Versus Fury Dragon 3, 2, 1, vai, NADO! Vitória de Advance Vitória de Advance Em Blazing Warpair E por último Versus Blazing Warpair 3, 2, 1, vai, NADO! 3, 2, 1, vai, NADO! Vitória de Blazing Warpair E agora vamos ver quantos NADOs O Advance Blazing Warpair conseguiu derrotar nesse desafio Ele derrotou 4 NADOs E foi derrotado 2, 4, 6, 8, 10 vezes Eu curti demais esse novo Infinity Nado Série 6 Aqui na minha coleção E mal posso esperar pela chegada de novos NADOs Pra gente fazer muitas e muitas batalhas Então pra não perder nenhum vídeo Já se inscreva no canal Um abraço do amigo Peter E tchau! 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 Tchau!